Oi meus amores, hoje dia 1º de maio, dia do trabalho, a tia veio aqui solicitar uma atividade bem bacana para vocês, isso mesmo, o que eu vou querer? Ok, como hoje é dia do trabalho, eu quero solicitar para vocês que façam um vídeo fantasiados da profissão do pai, ou da mãe, ou de um tio, ou de alguém que você gosta muito, uma profissão que você admira, para explicar, falar sobre a importância. E eu vim aqui e vou falar da importância da profissão da minha mãe, isso mesmo, a minha mãe ela é cabeleireira, isso mesmo, e olha só, olha aqui o que minha mãe usa para trabalhar, ela usa tudo isso aqui, a profissão da minha mãe é muito importante porque ajuda a melhorar a autoestima das pessoas, e aí as pessoas se sentem bem melhor com isso, né? Ficam muito felizes, ficam mais confiantes quando vão fazer algo, por conta da aparência, que se sentem muito melhor, então a minha mãe, ela ajuda as pessoas com a aparência, deixar o cabelo bem bonito, faz penteados, deixa o cabelo bem bonito, tá certo? Então eu quero que vocês façam um vídeo de vocês falando da importância da profissão que você vai escolher, pode ser a profissão da mamãe, pode ser a profissão do papai, pode ser a profissão que você quer ser quando crescer, tá bom? Pode ser uma profissão que você admira, tá? E vocês mandem o vídeo para mim, eu vou amar receber. Caprichem! Beijo!